Bom dia a todos. A presidenta Dilma Rousseff chegou na noite de ontem ao México, onde faz uma visita oficial. Hoje a presidenta Dilma cumpre uma extensa agenda na cidade do México, a capital do país, que tem duas horas a menos em relação ao horário oficial de Brasília. Nós vamos agora ao vivo até a cidade do México para falar com a repórter Luana Karen, que está lá para acompanhar a visita da presidenta e tem outras informações. Bom dia, Luana. Bom dia, João Pedro. Bom dia a todos. A presidenta Dilma se reúne às 9 horas da manhã, no horário local, com empresários brasileiros no hotel em que está hospedada. Às 11h20, a presidenta participa da cerimônia de deposição de oferenda floral no altar da pátria. Uma cerimônia que faz parte do rito da visita de chefes de Estado e é uma homenagem aos cadetes jovens do exército mexicano, mortos em batalha contra o exército norte-americano. Às 12h15, acontece a cerimônia oficial de chegada da presidenta no Palácio Nacional, sede do governo mexicano. Lá, Dilma se reúne com o presidente Henrique Peña Nieto, a portas fechadas. Em seguida, os dois presidentes assinam documentos de cooperação entre os dois países e fazem uma declaração à imprensa. Após este ato, a presidenta participa de um almoço em sua homenagem no Palácio do Governo. A última agenda do dia da presidenta é a participação no encerramento do Encontro Empresarial Brasil-México, no hotel em que estamos neste momento. A cobertura completa, você acompanha aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. João Pedro. E hoje começa também a 18ª edição da Marcha Brasília em Defesa dos Municípios. Os representantes da Marcha dos Prefeitos vão apresentar propostas do movimento municipalista. Eles vão ser recebidos pelo ministro das Cidades, Gilberto Kassab, e pela presidenta da Caixa Econômica Federal, Miriam Belchior, que também vai estar no evento ao longo da Marcha dos Prefeitos. Outros ministérios também participam do evento, que vai até o próximo dia 28. João Pedro Neto, direto do Planalto. Outros ministérios